Fé com bom humor. Espiritismo com alto astral. Está chegando na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conexão Espiritismo com Tiago Brito. É com você, Tiago. Alô, galera ligada nas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Estamos chegando. Esse é o Conexão Espiritismo, produção de Uiara Bernardo. E olha, meu nome é Tiago Brito. Vocês vão me aturar aqui nos próximos minutos e na mesa de som, comandando tudo, todas as vinhetas e todos os botões, ele, Pablo Luiz. Boa tarde, Pablito. É isso. Então estamos no ar com Conexão Espiritismo e hoje vamos falar sobre o tema que é necessidade da caridade. É esse o nosso tema. Vamos ver qual é a necessidade da caridade. Segundo Paulo, o que Paulo fala sobre isso? Fé, esperança e caridade andam juntas para você? Uma existe sem a outra? É possível exercer a caridade sem fé? Ou é possível ter esperança e não praticar a caridade? É isso. Vamos refletir sobre isso juntos. A necessidade da caridade. É, isso eu sei. Ah, que bom que você sabe. Então a gente vai refletir junto aqui hoje. Bom, e teremos também o nosso quadro Pipoca Leitura ou Internet, sempre com uma dica bacana de cultura. É, cultura espiritualizada. Bom, vamos curtir também muita música espírita no programa de hoje. Vamos falar do Clube da Fraternidade e, claro, o nosso Papo Espírita, onde vamos abordar o tema de hoje que é necessidade da caridade. Pablo, a gente começa com o que agora, meu amigo? Dica musical Rádio Rio de Janeiro. Tá chegando música aqui. Olha, as músicas de hoje têm tudo a ver com o tema do programa, tá? Necessidade da caridade. São músicas que tocam muito fundo, com mensagens importantes e a primeira é com Alan Filho, o nosso querido, eu brinco, eu digo que ele é o nosso Caetano Veloso do Movimento Espírita. Com vocês a música Mãos, Alan Filho, na Rádio Rio de Janeiro. Mãos que apontam as falhas do outro São traves nos olhos de quem não se vê Abertas são tapas na cara da vida Fechadas são punhos buscando poder Lançam as pedras, condenam e castigam Mas na própria vida há uma contradição Mãos que lavadas diante do povo Demonstram de novo Demonstram de novo uma velha omissão Minhas mãos Estão marcadas Do que está cheio O meu coração Minhas mãos Estão marcadas Do que está cheio O meu coração Que das cinzas de todo desamor Renasça a paz Que eu consiga enxergar o amor em mim E levá-lo aos demais E notar que apesar de toda dor Há mãos Há mãos que partilham O pão e o rio São as mesmas mãos Que nos lavam os pés Mãos que nos chamam Pra andar sobre as águas E sempre nos erguem Se há pouca fé Mãos que amparam São mãos São mãos que emanam E o mundo abandonou Mãos que semeiam Do alto monte São fontes de fé De esperança E de amor Minhas mãos Estão marcadas Do que está cheio O meu coração Minhas mãos Estão marcadas Do que está cheio O meu coração Minhas mãos Estão marcadas Tudo que está cheio O meu coração Cada mão Que está marcada Tudo que está cheio O seu coração É isso A música Mãos Com Alan Filho Música maravilhosa Né pessoal Essa música Que é a composição De Alan Filho Carlos Alexandre Atila Rondon E Marco José E você pode escutar Essa canção E muitas outras No portal Acervo Espírita O acervo espírita É só você ir lá no Google O acervo espírita É o maior acervo De música espírita Na internet Tá Vale super a pena Bom Então agora Vamos em frente Com o nosso programa Porque tem muita coisa Boa vinda por aí Não é isso Pablo? A rádio que toda família Pode ouvir Também está na internet Acesse Rádio Rio de Janeiro Ponto digital Pipoca Leitura Ou internet É isso Nesse mundo louco Nesse mundo confuso Existe uma luz No fim do túnel Que é um conteúdo De espiritualização É uma mensagem do bem Que chega através De livros De filmes De séries Não é? De redes sociais Então o quadro Pipoca Leitura Ou internet Vem pra trazer Essas sugestões De conteúdo Do bem E a dica de hoje É um filme É um filme de comédia Mas é uma comédia Pra lá De espiritualizada Eu estou falando Do filme Bate Coração É um filme brasileiro Uma produção Lindíssima Confesso a vocês Que eu tive a oportunidade De ir na pré-estreia Do filme Com o elenco do filme Foi muito emocionante Fui com a minha família Saímos lá Rindo bastante Mas emocionados Eu convido você Até a mesma experiência O filme Bate Coração Trata com seriedade E ao mesmo tempo Com leveza De um enredo Onde o ponto central Gira em torno De um transplante De coração Um dos objetivos Do filme É abrir espaço Para um debate Saudável A respeito Da doação De órgãos E também Sobre O preconceito Com irmãos Transgêneros Com irmãos Homoafetivos Olha É um show Barato É um show De reflexão É um show Maravilhoso Que trata sobre Caridade Trata sobre Amor E sobretudo De desprendimento Olha Vale muito a pena E onde é que você Assiste o filme Bate Coração Atualmente Ele está disponível No Telecine E também No Globoplay Tá bom Filme Bate Coração Não percam É uma pipoca Maravilhosa Tá Bom E se você tiver Dicas legais Aí pra gente De pipoca Leitura Ou internet Manda lá Nas minhas redes sociais Tiago Brito Espiritismo No Facebook Ou no Instagram E aí lá Você me sugere Aí ó Série Livro Perfil de rede social Filme Tá bom O que tiver De conteúdo Espiritualizado Conteúdo do bem Está valendo É só me procurar lá E sugerir Assim vocês ajudam a gente A fazer o nosso Conexão Espiritismo Pablito Vamos em frente A rádio que toda família Pode ouvir Também está na internet Acesse Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Ponto Digital Espaço do Clube da Fraternidade Alô você ouvinte Já conhece o Clube da Fraternidade? Opa! É É um clube de apoiadores Da nossa querida Rádio Rio de Janeiro Você pode fazer parte Dessa família Você pode ser um membro Do nosso Clube da Fraternidade Pra ajudar a gente A manter aqui Essa rádio maravilhosa No ar Com mensagem de fé De amor De esperança De espiritualidade Bom É com uma contribuição mínima De 20 reais mensais Que você se cadastra Você se cadastra pela internet Ou pelo telefone Faz o seguinte Quem quiser ligar Bate um fio pra cá Liga no 21 3386 1422 3386 1422 Horário comercial E já se cadastra No Clube da Fraternidade De segunda a sexta Ou então Pabllo Pega aquele seu computador Véio Vamos lá É isso Olha o Pabllo aí Aqueles teclados Brancos Quadradão Sabe aquele botãozão Quadradão É Não tem problema Mas hoje também O pessoal vem através Do smartphone Não é isso? É Então Aí você Entra no site Da Rádio Rio de Janeiro Que é o RádioRioDeJaneiro.digital RádioRioDeJaneiro.digital Ó Se você tiver com preguiça De escrever isso tudo Escreve Rádio Rio de Janeiro No Google Que já vai aparecer Já é Beleza Fechou Você é meu fechamento É isso Então Você entra no site Da Rádio Rio de Janeiro Clica em Clube da Fraternidade E vem ser um elo forte Dessa corrente Vem ser um membro Da família Rádio Rio de Janeiro Combinado? É isso Porque olha pessoal É um grande desafio 50 anos no ar Com toda a estrutura De equipamentos De profissionais Pra fazer chegar até você Uma comunicação espírita De qualidade Tá bom? É isso Vamos lá No Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 50 anos junto com você É a sua companhia No seu dia a dia Vamos todos juntos Comemorar Rádio Rio de Janeiro 50 anos no ar Iluminando os caminhos Da fraternidade Levanta alegria Pro seu coração Rádio Rio de Janeiro Cinco décadas no ar Notícia Tem que estar em formação 50 anos Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Ponto digital Dica musical Rádio Rio de Janeiro Lembrando que o tema do programa de hoje Necessidade da caridade E puxado por esse tema Tá chegando um somzão aí Nessa sua programação Tá chegando a música O que te motiva? É um som super pra cima Pra fazer a gente pensar O que te motiva? Com Liz Donato Solta o som Na Rádio Rio de Janeiro Tão simples quanto respirar Dá asas pra te libertar Só ela pode engrandecer Todo bem que há dentro de você Tá clara quanto a luz do céu E vê-la afasta todo o pé Com ela afim da toda dor Pra restar somente o amor Paraparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap respirar dá asas pra te libertar só ela pode engrandecer todo o bem que há dentro de você tão clara quanto a luz do céu e bem ela afasta todo o fel com ela afinda toda a dor pra restar somente o amor é a caridade que te faz crescer é a caridade que refaz teu ser é a caridade que te faz crescer é a caridade que te faz viver é a caridade me Quanto à luz do céu E vê-la afasta todo o fel Com ela vinda toda a dor Pra restar somente o amor É a caridade que te faz crescer É a caridade que repaz teu ser É a caridade que te faz crescer É a caridade que te faz viver É a caridade 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 O que te motiva é a caridade que te faz crescer, é isso. Música O Que Te Motiva, de Liz Donato, na voz dele mesmo, Liz Donato, um somzão cheio de swing no violão, com a bateria nervosa, com metais aí suando, porque música espírita também é alegria, não é não? Pois é, fazer vibrar os corações, não é? A fé com alegria, ela é menos penosa, sabe? Eu acho que tudo fica mais leve e a gente encoraja para seguir em frente. Precisamos ficar muito atentos com o desânimo, cuidado. É isso, pessoal. Bom, está chegando a hora de tocar em frente o nosso barco, mas dizer para vocês que eu estou muito feliz com o momento atual da Rádio Rio de Janeiro, o crescimento das nossas redes sociais, participem, visitem o nosso Instagram, você já está seguindo o nosso perfil no Instagram? Lá sempre tem novidade, fotos, enfim, sempre com informações bacanas. Vai lá, segue a gente, curte, compartilha o nosso Instagram, arroba Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, tá bom? Digita lá no Instagram, Rádio Rio de Janeiro, e já aparece a gente lá. Aí você conhece um pouquinho da gente, vê as nossas carinhas, não é? Lá você conhece todos nós, beleza? Então, Pablo, vamos em frente, meu amigo, porque são 50 anos no ar! Sabe qual é a vantagem de fazer parte do nosso clube? Quando você se torna sócio do Clube da Fraternidade, é porque há uma afinidade com a nossa programação. Diferente de outras associações, a vantagem de ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, está em você ser mais um elo na divulgação do bem e dos postulados cristãos espíritas. Dos benefícios que você recebe estão alegria, cultura, informação, esclarecimento doutrinário, espaço para sua participação e muito conteúdo pelas mídias sociais, equilibrando suas energias para bem viver no dia a dia. Sem contar que tudo o que se faz em caráter de contribuição não tem preço. Para se associar a essa causa do bem, ligue 21 3386 1422, 3386 1422. Esse é o telefone e WhatsApp do Clube da Fraternidade da sua Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Rádio Rio de Janeiro Papo Espírita Chegou a hora da gente bater um papo sobre o tema de hoje, necessidade da caridade. Esse espaço do programa, o Papo Espírita, é onde a gente traz reflexão sobre a ótica do Espiritismo. Porque, meus amigos, não se enganem, a vida sempre vai colocar a gente em situações desafiadoras. São conflitos, são dúvidas, e a gente entende que o Espiritismo é um ótimo caminho para aproximar a gente da vontade de Deus, que é a nossa iluminação espiritual. No programa de hoje, abordamos a necessidade da caridade. Segundo Paulo, que nos aponta o tema de forma leve e sublime. Vamos ver o que Paulo fala para a gente? A caridade é paciente, é benigna. Paulo nos diz em seu Evangelho que entre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Você concorda? A caridade, ela é a fé em ação, é o amor em atitude. Porque cá entre nós, só falar de fé, só falar de amor e não colocar em prática, a fé sem obras é morta, né pessoal? Então, a gente pode perceber que existem diversas iniciativas de caridade e Brasil afora. E muitas são mobilizadas pela esperança de mudança. É, mudança na vida das pessoas, pelo menos naquele instante em que recebem o benefício. Sim, porque os frutos da caridade levam o sentimento de amor aos necessitados. E favorece ainda mais quem exerce a doação, seja material ou moral, pelo tempo e pela dedicação empenhados nessa ação. Paulo vai nos explicar que a caridade, ela está acima da própria fé. Olha que loucura, pessoal. Porque a caridade, ela está ao alcance de todos. Do ignorante, do sábio, do rico, do pobre. Independente da crença. Muita gente pratica a caridade. Buscando uma barganha, buscando agradar a Deus. E nesse momento eu vejo que ateus praticam a caridade. E vejam, não precisam da fé para isso. Então a caridade, ela está ao alcance de todos. E nem sempre a fé está nos atos de caridade. Mas ela é despertada, pois nunca há uma ação no bem sem a presença do amor de Deus. Esse amor que é plantado nos corações de quem doa e também de quem recebe. Imagina. Temos momentos de aflição, temos momentos de tristeza, de tristeza, de angústia, de aflição. E aí vem a caridade e enfeita os corações. Vem a caridade e toca o coração de quem recebe. E toca o coração de quem doa. Vamos nos conectar mais a essa energia. Vamos praticar a caridade no nosso dia a dia. Inclusive, com quem está pertinho da gente. Deus te deu. E a caridade no nosso dia.